E aí, a Semar vai indenizar? Aí. O pior não é derrubar a casa, o pior é a vida. Porque lá a Semar não vai dar outra vida. As pessoas que moram debaixo dessa casa, porque com certeza ele chegar a despencar, o rapaz da Semar diz que ele só tá seguro nos fios. Porque é o seguinte, a Semar tem a moda de querer resolver depois que morra a pessoa. Vocês lembram lá do parque da cidade? Que os fios eram de um pé de manga, o rapaz foi subir pra tirar manga, morreu, elec, elec, truco, elec, truco, elec, truco, como é o nome? Como é o nome? Elec, truco, 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 pois é, e aqui vai ser do bebo! Não, bora lá, que é o molecares! Como é o nome mesmo?